Mateus era dono de uma pequena empresa. Ele queria dar um up nas vendas online, mas notou que seria necessário divulgar melhor seus produtos através da internet. Ele queria vídeos criativos que chamassem a atenção, mas não fazia a menor ideia por onde começar, pois os vídeos que havia solicitado anteriormente não trouxeram o resultado esperado. O vídeo não atingia o seu público e não tinha nada de criativo. Ele queria algo diferente, que realmente despertasse o interesse do seu público. A continuar assistindo seu vídeo até o final. Mateus então encontrou na internet os vídeos no estilo mãos desenhando e se encantou. Ele ficou sabendo através de pesquisas que 90% dos consumidores dizem que os vídeos ajudam as pessoas a tomarem decisões de compras mais rapidamente. Ele também viu que os vídeos geram mais confiança e engajamento com seu público. Assim, muitas pessoas passaram a se interessar pelos seus produtos. Mateus hoje está super feliz e assim ele conseguiu alavancar seus projetos de marketing digital através dos vídeos animados e não parou mais de vender. Hoje ele se destaca da sua concorrência por ser bem sucedido. Faça como Mateus, invista em vídeos animados e veja o quanto ele pode trazer de retorno para a sua empresa e o seu público.